Olá, crianças! Olá, família! Como todos estão? Todos estão bem? Que bom! Eu estou bem. Apesar de sentir muita saudade, eu estou bem, tá? E tô me cuidando, claro, pra quando a gente chegar, ficar todo mundo juntinho, ser uma delícia. Mas, quem é, quem é, quem é? É a Projane, do seu algodão doce, Instituto Anjos Solidário, para mais uma vivência. E a de hoje é sobre o medo. É assim, era uma família, tá? É o papai, a mamãe, uma menina e outra menina, que são as duas filhinhas. E eles estavam conversando sobre o medo. Quem tem medo do quê? Hum, aí, o que que acontece? O papai falou assim, olha, eu tenho medo do escuro. Ah, você tem medo do escuro? Ah, é do escuro. Fecha os olhos aí, fica tudo escuro. Eu tenho medo do escuro. Ah, a mamãe já falou assim, ah, eu tenho medo, é do trovão. Nossa! Ah, uma das menininhas falou assim, eu tenho medo de lugares altos. Ela tem medo de subir no banco, tem medo de subir na escada, ela tem medo de lugares altos. E a outra menininha falou assim, eu, eu não tenho medo de nada, de nada, nada me assusta. E todo mundo, sério? Ela, sério, aparece uma barata, ela, ai, que medo! Aí, todo mundo anda e fala assim, ah, você tem medo? Sim. Não, não, eu não tenho medo, essa barata é nojeita, tira ela daqui, tira ela daqui, pisa, pisa, pisa. Tira ela daqui, espanta ela daqui. E aí, tentaram explicar que ter medo é normal, só não pode, né, deixar que isso tome conta de você, né? Tem que espantar o medo, pra que essas coisas não venham atrapalhar a nossa alegria, o nosso brincar, né? Aí, tudo bem. Passou o dia, vamos conversar de novo sobre medo. Aí, a mamãe falou assim, ah, eu tenho medo de monstrinhos. Quem tem medo de monstrinhos aí? Pois é, a mamãe tem medo de monstrinhos. Ela não gosta de assistir filme que tem monstrinhos. E o papai falou assim, ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Quem tem medo de ficar sozinho aí? Pois é, o papai tem medo de ficar sozinho, ele não gosta de ficar sozinho. E a outra menininha falou, ah, eu tenho medo de mistérios. Ah, mistérios? Quem tem medo de mistérios aí? Tchã, tchã, tchã. Vocês também têm medo de mistérios? Ah, aqueles filmes misteriosos. E a menina que não tem medo de nada, mais uma vez, fala, eu não tenho medo de nada. Ah, sério? Mas que coisa, que belezura. Ela não tem medo de nada. Hum, só que nessa hora o que aparece? Um ratinho, ó. Ah, você tem medo, sim. Não, 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 eu não tenho medo. É que ele é muito nojento. Tira, 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 tira. Espanta, espanta, chama o gato. Como assim ela não tem medo? Mas aí a mamãe explica. Calma. Não precisa sentir vergonha, porque você sente medo. Só vamos vencer o medo, só nós vamos aqui trabalhar. A irmãzinha fala, claro, eu vou te ajudar também. Ela, ah, então eu vou me esforçar e não sentir mais medo. Não, não precisa se esforçar tanto assim, né? É normal que a gente sinta medo. Muito normal. Só que nós temos que encontrar o quê? A coragem pra fazer o quê? Enfrentar o medo, né? E não deixar que o medo tome conta da gente. Nós somos assim, né, criança? Porque a gente sempre estuda sobre isso. Sobre sentir medo e como enfrentar o medo. Quer seja do escuro, quer seja de monstrinhos, quer seja de ficar sozinho, de qualquer coisa. A gente vai fazer o quê? Enfrentar o medo. E pra concluir essa história, nós vamos cantar a música dessa história que a Projane contou agora, que é medo. E não podemos sentir medo. Exatamente. Não podemos sentir medo. Medo nunca, 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 nunca. Quem quer cantar comigo? Então, vamos lá. Medo, o mundo sente medo de alguma coisa. Não é segredo, qualquer pessoa tem medo. Cedo, 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 cedo. O tarde vem as imaginações assustadoras. Levante o dedo, quem me paralisou de medo. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo de trovão. Eu juro. Eu tenho medo é de altura. Ah, mas eu não tenho medo. Jura? 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 Ah, é uma barata. Ah, você tem medo. Não sou. Eu acho que eu é bem nojenta e chata. Só me ajuda, espanta, pisa, chata. É tão normal que a gente tenha medo. Só não pode travar coragem. Tem que encontrar pro medo enfrentar. A gente se assuta, se arrepia e chora. Não se acalmar que o medo vai embora. É tão normal que a gente tenha medo. Mas só se pode travar coragem. Tem que encontrar pro medo enfrentar. A gente se assusta, se arrepia e chora. Mas é só se acalmar que o medo vai embora. Ai, pai, eu tô com medo. O que que eu faço? Eu também. Ah, é normal. Vamos enfrentar esse medo. Vai, vamos. Todo mundo sente medo de algumas coisas. Não é segredo. Qualquer pessoa tem medo. Cedo. Tem as imagens assustadoras. Levante o dedo. Quem já paralisou de medo? Eu. Eu tenho medo de monstrinhos. Eu tenho medo é de ficar sozinho. Eu tenho medo de mistérios. Ah, mas eu não tenho medo. Sério? Que bobagem. Que bobagem. Olha lá o rato. Você tem medo. Não só acho que ele é bem nojento. Que bicho chato. Vai, ajuda, espanta. Chama o prato. É tão normal que a gente tenha medo. Mas só não pode travar coragem. Tem que encontrar pra enfrentar. A gente se assusta, se arrepia e chora. É só se acalmar. Que o medo vai embora. É tão normal que a gente tenha medo. Mas só não pode travar coragem. Tem que encontrar pro medo espantar. A gente se assusta, se arrepia e chora. É só se acalmar. Que o medo vai embora. Mamãe, eu vou criar coragem pra enfrentar meu medo. Isso mesmo, Zé. E eu te ajudo. É normal a gente ter medo. Mas respira, respira. Que o medo vai embora. Quem gostou do conselho da mamãe e da menininha? Ela falou assim, olha. Respira, respira. Que o medo vai embora. Então, se você tiver com medo, fecha os olhinhos e... E tchau, medo. Ele vai embora, vai embora. Quem gostou da historinha de hoje? É, foram os grandes pequeninos que trouxe pra nós. E a Projone deixa aqui muitos. Mua, mua, mua. E tchau, crianças. Tchau, tchau. Tchau!